Você me pediu pra ter paciência E fazer de tudo pra te compreender Ao te ouvir falar, tive a intenção De que todo esse tempo eu não amei você Mas não é verdade, tenho sido honesto Tante quantas vezes já te perdoei Querendo ser justo com a minha consciência Sorrindo forçado, mantive as aparências Foi neste momento que eu mais errei Já faz algum tempo que dá tudo errado Entre eu e você Fechamos os olhos, fingindo não ver Mas esta não é a melhor solução Qualquer dia desses eu saio pra rua E não volto mais Preciso encontrar um pouquinho de paz Senão vai morrer o meu coração Mas não é verdade, tenho sido honesto Tante quantas vezes já te perdoei Querendo ser justo com a minha consciência Sorrindo forçado, mantive as aparências Foi neste momento que eu mais errei Já faz algum tempo que dá tudo errado Entre eu e você Entre eu e você Fechamos os olhos, fingindo não ver Mas esta não é a melhor solução Qualquer dia desses eu saio pra rua E não volto mais Preciso encontrar um pouquinho de paz Senão vai morrer o meu coração 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 Senão vai morrer o meu coração